Vou começar agora? Oi! Eu sou o Aldo, sou do Recife, estou aqui pela empresa, pelo CERFRO e a melhor parte do Campus Party foi tirar a camiseta social e colocar a camiseta. Isso é o melhor que tem. Interagir com as pessoas, conversar, ver gente fazendo coisas novas, coisas diferentes e mudar um pouco a energia do trabalho, essa energia de conhecimento, de busca, de entrosamento, de amizade. Sexo também está bom.